Item 9, Processos 48.500, 947-2012-58 e 33.10-2012-13. Resultado da audiência pública nº 8 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2013 e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa o que há pedido de sustentação oral. Entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, com sessão presencial em 28 de fevereiro de 2013, foi realizada a audiência pública nº 8, com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Mediante a nota técnica 94, de 8 de abril de 2013, a SRD apresentou sua proposta final de definição dos limites de DEC e FEC da CELP. Por meio da nota técnica 134, de 19 de abril de 2013, a SRE, por sua vez, apresentou sua proposta de revisão tarifária consolidada. É o relatório. Inicialmente, chamo o Dr. Eduardo Barone, representante da CELP. Não se encontrando, eu passo a chamar o excelentíssimo senhor deputado Eduardo da Fonte. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar cumprimentando o Dr. Romeu, em nome do qual eu cumprimento toda a diretoria da ANEL e todos os funcionários aqui presentes. E começo, no dia de hoje, relembrando que hoje é a sétima reunião que tenho a oportunidade de participar aqui na sede da ANEL, que diz respeito aos reajustes tarifários da CELP. E tenho a grata satisfação de dizer que houveram, nesses sete anos, vários avanços. Tivemos a oportunidade de ter vários embates na Câmara dos Deputados e aqui também, nesta mesma sala de reunião. E tenho certeza que esses embates serviram para contribuir e para melhorar o trabalho da ANEL, o trabalho da Câmara dos Deputados, com o mesmo objetivo de podermos dar uma melhor qualidade do serviço prestado pela CELP no Estado de Pernambuco, que, diga-se de passagem, ainda tem muito a melhorar, como também de podermos dar mais transferência a essas audiências e esses aumentos da conta de luz do povo pernambucano. E é com muita satisfação que chego hoje aqui, falando em nome de mais de 4 milhões de famílias do povo pernambucano, preiteando aqui uma decisão que faça valer os direitos do povo pernambucano, para que a gente possa, hoje, dar uma boa notícia no Estado de Pernambuco, uma notícia que, com certeza, irá influenciar na vida de milhões de pernambucanos que terão o direito de poder pagar uma conta de energia menos cara, uma conta de energia mais justa. Tenho certeza que a ANEL tem avançado bastante nas exigências, nas auditorias que tem feito em relação aos contratos de concessão, em especial da Companhia Energética de Pernambuco, da CELP, porque tivemos, nos últimos anos, uma série de cobranças, onde é importante lembrar, a CELP chegou ao ponto, doutor meu, e acredito que o senhor já era diretor da ANEL, ou se não, entrou posterior, de colocar uma delegacia de polícia dentro da sede da CELP, para mandar prender os usuários que, supostamente, faziam gato. Ou seja, um procedimento completamente arbitrário, um procedimento que fez com que a empresa criasse uma imagem de arrogância, de prepotência, uma imagem de uma empresa que prejudica o Estado de Pernambuco. Hoje, infelizmente, a CELP vem não só prestando um serviço pior, como ela caiu no ranking de prestadora de serviço, onde hoje ela é a 33ª empresa pior no serviço que presta em todo o Brasil. Já teve, em outras ocasiões, uma posição menos ruim, mas tem demonstrado que o serviço está piorando, tem demonstrado que o serviço dela está deixando a desejar. Mas tenho certeza que esta agência, juntamente com a Câmara dos Deputados, irá exigir que ela volte a melhorar, que ela volte a prestar um serviço que corresponda com o povo pernambucano. Sem falar na lucratividade desta empresa, que, infelizmente, chegou em Pernambuco com o propósito de lucrar, de tirar o dinheiro das famílias do povo pernambucano e transferir de fora do Estado para outros Estados ou para fora do país. Porque é uma empresa que chegou a lucrar nos seus primeiros nove anos de trabalho, mais de R$ 2,471 bilhões. Ou seja, um lucro que chegou a quase o dobro do que foi pago pela empresa quando ela foi privatizada no ano de 2002. Ou seja, fica claro que o propósito da empresa foi lucrar, lucrar, lucrar e sacrificar o povo pernambucano. Então, tenho certeza, minha gente, que um lucro que chega a 49% aumenta de um ano para o outro, 49% chegando a lucrar, como foi o caso, em 2007, 312 milhões, passou para 2008, lucrou R$ 466 milhões, em 2009, R$ 434 milhões, em 2010, R$ 448 milhões. É um lucro que realmente é exorbitante, fora do parâmetro de qualquer atividade no nosso país. É uma atividade essencial para a população, para o povo pernambucano, a atividade que a CELP desenvolve no Estado de Pernambuco, mas, no entanto, ela tem um lucro que, infelizmente, não corresponde com a sua atividade, porque a política da empresa é, sem dúvida, cada vez mais buscar lucros exorbitantes e não de melhorar o serviço prestado, para que o Estado possa desenvolver, possa crescer e possa usufruir do serviço que ela presta. Então, tenho certeza que essa audiência pública irá, hoje, dar uma boa notícia ao povo pernambucano, irá mostrar que estamos trabalhando, a Câmara dos Deputados, junto com a ANEL, para que a gente possa dar uma resposta ao nosso povo, possamos dar uma resposta ao trabalhador, ao pai e à mãe de família do Estado de Pernambuco. É esse apelo que faço, em nome do povo pernambucano aqui, para que esta agência mostre, hoje, o seu papel de agência reguladora e que dê uma boa notícia ao Estado de Pernambuco. Possamos, aqui, sair, hoje, desta audiência, com a notícia de uma conta de luz mais barata e que seja um índice negativo, ou seja, uma conta de luz menos cara do que o povo pernambucano tem pagado até o dia de hoje. É este apelo que faço, em nome de todos os pernambucanos, e tenho certeza que esta agência irá cumprir o seu papel de agência reguladora, irá dar essa boa notícia ao povo pernambucano. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado. Procuradoria. Trato-se aqui de resultado de uma audiência pública aberta com fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, de adquiração da ANEL. A competência para a homologação das tarifas está no artigo 29, inciso 4º, da Lei nº 8987, e delegada para a ANEL por meio do artigo 3º, capto e inciso 18, da Lei nº 9427, Lei de Criação da ANEL. A metodologia foi estabelecida pela ANEL em processos também de audiência pública, que resultou no PRORET, nas resoluções normativas 457.464, de 2011, e a Procuradoria examinou a minuta de resolução e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme detalhado pela SRE, a revisão tarifária da CELP conduzirá ao reposicionamento de 1,60%, com efeito tarifário médio de 1,32% para os consumidores da distribuidora. E aí os efeitos para cada nível de tensão, para alta tensão 0,19% e baixa tensão 1,97%, chegando ao efeito médio de 1,32%. Lembrando que na abertura da audiência, esse efeito médio era de 3,12%, com um efeito para o consumidor de baixa tensão residencial de 7,25%. E havia uma redução para o consumidor industrial, para o consumidor do Grupo A, de menos 3,63%. Cabe destacar que, em atenção a contribuições oferecidas no âmbito da audiência pública, com amparo no item 67 do submódulo 7.1 do PRORET, foi aplicada a transição na tarifa dos subgrupos A4 e BT, de forma a minimizar as disparidades nos efeitos médios decorrentes da aplicação da nova estrutura tarifária vertical, com repasse de apenas de 50% e 40%, respectivamente, dos custos das novas tours de transporte. E é por essa razão que houve uma aproximação maior entre os números, em vez de menos 3,63% e 7,25%, agora há uma aproximação, há um aumento de 0,19% para o Grupo A, e um aumento de 1,97% para o Grupo B, ou seja, menor do que o 7% que estava na abertura da audiência pública. Para os componentes XPD e XT, a SRE alcançou os percentuais de 1,27% e 0,51%, respectivamente, valores que, após serem somados ao XQ, a componente qualidade, que nós calculamos a cada reajuste, serão subtraídos do IGPM nos reajustes tarifários compreendidos no terceiro ciclo, ou seja, nos reajustes nós aplicaremos o IGPM, depois da subtração do IGPM, por esses valores de X, que ainda falta aplicar o XQ em cada reajuste. A tabela seguida aponta os valores alcançados pela SRE, para os itens da receita requerida, as outras receitas, os componentes financeiros e a receita verificada, bem como indica o quanto cada item contribui para o reposicionamento tarifário proposto. E aí o que nós percebemos é que a parcela A tem uma variação positiva e impacta a revisão tarifária em 8,14%. O custo mais representativo é o de compra de energia, 7,68%. A parcela B, que é o alvo da revisão tarifária, ela tem uma redução, menos 6,54%, e o efeito conjugado do aumento da parcela A com a redução da parcela B, leva a um reposicionamento econômico de 1,60%, com a subtração dos financeiros de menos 1,42%, chega-se ao valor de 0,18%, e com a retirada dos financeiros do IRT anterior, nós chegamos ao efeito médio para os consumidores da CELP de 1,32%. A tabela subsequente resume o cálculo da parcela B, que aí tem a descrição do custo de administração, operação e manutenção, custo anual de ativos, o valor da parcela B e o valor dela com o ajuste do segundo ciclo de revisão. Na sequência, os custos operacionais calculados conforme a metodologia, fazendo a atualização da empresa de referência do segundo ciclo, e depois a análise de benchmarking com outras distribuidoras, cujas áreas de concessão são semelhantes à área de concessão da CELP. O quadro seguinte mostra as receitas ICA irrecuperáveis, na sequência, custo anual de ativos, esses quadros todos estão também na nota técnica da SRE, no quadro subsequente ao item 12, o custo anual das instalações móveis e imóveis. Passa o item 13, que a gente explora a parcela A, especificamente o custo de aquisição de energia elétrica. E aí tem a composição do mix da distribuidora, com os diversos leilões em que a distribuidora adquiriu energia elétrica, leilões de energia existente e leilões de energia nova. Tem lá também a descrição de a compra de energia das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, contrato bilateral, que se resume ao contrato da Termo Pernambuco, depois geração própria, cota de Angra, e as cotas agora da prorrogação das concessões, que foram prorrogadas com base na medida para as horas 5, 7 e 9, já convertida em lei. E aí chega-se ao custo médio de energia, que é 132 reais de megote hora, e o custo total, escrito aí de 12... na verdade em megawatts, ele alcança esses 12 milhões, o custo total dele é de 1 bilhão, 600 milhões de reais aproximadamente. A tabela seguinte mostra os custos de conexão e uso dos sistemas de distribuição e transmissão da CELP, valor total de 73 milhões, encargos setoriais, valor total de 164 milhões, e as outras receitas também aí descritas no quadro subsequente ao item 16, pelo que se chega a receita verificada por um total de 2 bilhões de reais. Os componentes financeiros aí estão descritos no quadro subsequente ao item 18, e sobre esse ponto vale destacar que com a publicação do decreto 7891, de 23 de janeiro de 2013, os subsídios tarifários passam a ser custeados pela CDE, ou no caso do autoprodutor, compensados na própria estrutura tarifária da concessionária, motivo pelo qual não é mais necessário considerá-los como componente financeiro. Os valores constantes da tabela, assim, dizem respeito apenas ao ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. O valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CELP, relativo aos subsídios tarifários durante o período de 12 meses, a partir da competência de abril de 2013 até o décimo dia útil de cada mês, é de R$ 8.409.000, aproximadamente. Registre-se ainda que nesta revisão tem efeito a aplicação da penalidade por descumprimento de metas de universalização acumuladas até 2008, na verdade, 2006, 7 e 8, calculada pela SRE no valor de menos R$ 4.000.000, na verdade, R$ 4.000.000 que entram para abater a tarifa. O valor a esse se referir da abril, e o qual é considerado em quatro parcelas conforme disciplinado em regulamento. Nos próximos reajustes tarifários, o valor de cada parcela será atualizado pelo IGPM nos termos da Resolução 223 de 2013. Com relação ao repasse de valores da CDE para o custeio do saldo positivo da conta de variação de valores de itens da parcela A, relativo à compra de energia e ao encargo de serviços do sistema, cumpre ressaltar que, diferentemente da proposta disponibilizada na audiência pública 20 de 2013, a qual visou a obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do Decreto 7945, que dispõe sobre o cálculo dos valores a serem repassados às concessionárias pela CDE, propõe-se que a CDE seja utilizada para custeio integral do saldo da CVA. Com efeito, a proposta de diferimento integral da CVA é a que melhor realiza o objetivo do Decreto 7945 de 2013, extraído de sua exposição de motivos, de cobertura das despesas adicionais das concessionárias de distribuição decorrentes do acionamento de usinas termoelétricas, com consequente alcance da modicidade tarifária. Adicionalmente, a proposta em questão evita o problema apontado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em contribuição à referida audiência pública, de tratamento não isonômico entre os consumidores cativos das distribuidoras que já passaram pela revisão tarifária, e aqueles sob a área de concessão das distribuidoras que ainda não passaram pela revisão. E aqui vale destacar, quando a CEAE analisou a nossa proposta em audiência pública de só acionar a CDE caso o aumento fosse superior a 3%, a CEAE ponderou o seguinte, ainda que uma distribuidora tenha acumulado saldo positivo expressivo de CVA relacionados a tais itens, encargos de serviço de sistema e compra de energia, a revisão de sua parcela B poderia fazer com que não houvesse qualquer repasso de recurso da CDE. E seria o caso aqui na CELP, como a parcela B cai e o aumento não seria superior a 3%, esse recurso não seria utilizado caso a regra dos 3% fosse observada. Ou seja, distribuidoras que ainda vão passar pela revisão tarifária do terceiro ciclo, caso sejam negativamente reajustadas, podem não receber aporte de recurso da CDE, ainda que possuam saldos significativos de CVA. É o caso da CELP, caso a gente não utilizasse a CDE no caso da CELP, o efeito médio, em vez desse de 1% como a gente chegou, seria de 3, eu não lembro se é 3,26% para o baixa tensão. Então, é exatamente a hipótese que menciona a CDE. No ponto, cumpre notar que a revisão tarifária tem caráter estrutural e normalmente conduz à contenção tarifária. Nesse contexto, a cobertura integral do saldo da CVA pela CDE, para além de melhor atender o escopo do Decreto 7.945 de 2013 de alcance da modicidade tarifária, evita que a conjuntura de despacho térmico, que é episódica, afete os efeitos da revisão tarifária que é estrutural. Assim, adotando como vetores os princípios da modicidade tarifária, a busca da concretização dos efeitos do procedimento estrutural de revisão tarifária e a advertência da CEA e do Ministério da Fazenda, cumpre utilizar a CDE para a cobertura integral do saldo da CVA. Isso significa que, em vez de lançar esses recursos na tarifa e fazer com que eles sejam pagos pelos consumidores da CELP a partir dessa revisão, esses recursos vão ser aportados pela CDE, conforme estabelece o decreto, e depois isso é devolvido pelos consumidores em 5 reajustes, em 5 anos, a partir do próximo reajuste. Em consequência, deve a Eletrobras repassar a CELP em parcela única em até 10 dias úteis contados da publicação da resolução hora proposta, o valor de R$ 36.666.896,05. A propósito da definição dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC em uma das contribuições ofertadas na audiência, após se afirmar que os valores pagos pela CELP aos consumidores a título de compensação pela violação dos indicadores individuais de continuidade DICFIC e DEMIC são inferiores aos que deveriam ter sido pagos, sugere-se a realização de auditoria nos indicadores de continuidade nas compensações pagas pela concessionária. Em razão de a contribuição em questão sem referir à fiscalização e não à definição dos limites dos indicadores, a SRD encaminhou o assunto à SFE para que tome as providências cabíveis. Quanto à solicitação de revisão dos índices de DECFEC da CELP para obrigar a concessionária a prestar o melhor serviço e para que a tarifa expele a qualidade dos serviços efetivamente prestados, vale registrar que os índices hora proposta foram definidos com base na metodologia da agência e nos melhores desempenhos apresentados pelas distribuidoras no Brasil, motivo pelo qual representam um desafio adequado para a CELP. Com relação às particularidades apresentadas pela distribuidora para três conjuntos de unidades consumidoras, cabe notar que, em linha com a recomendação da SRD, referidas especificidades justificam a alteração apenas do limite de 2017 do DEC do conjunto Cabrobró. Em consequência, foi mantida a proposta de limites de DECFEC apresentadas na audiência pública, com exceção do já mencionado limite de 2007 do indicador DEC do conjunto Cabrobró. Nas figuras abaixo, são apresentados os histogramas dos limites de 2013, vigentes, e 2017, propostos dos conjuntos da CELP. E aí, no DEC, verifica-se, então, em azul, os limites que devem ser, os limites vigentes em 2013, e em verde, os limites que são os propostos para serem alcançados em 2017. Na sequência, a mesma coisa para o FEC. Verifica-se dos histogramas que, em 2017, não haverá mais conjuntos com limites de DEC superiores a 30 horas e FEC superiores a 24 interrupções. Destaque-se ainda que, no período de 2014 a 2017, os limites serão reduzidos de forma mais intensa nos conjuntos que possuem os maiores limites, de modo a diminuir as diferenças entre os conjuntos, com a consequente maior uniformização da continuidade do serviço prestado pela distribuidora aos seus consumidores. A figura abaixo apresenta o histórico de apuração global da CELP. E aí, as linhas em azul e vermelho mostram quais são os limites impostos pela agência, sempre decrescentes. As duas linhas mais à direita mostram esses limites de 2014 até 2017, também decrescentes. E aí, as barras em azul e vermelho mostram o que, de fato, se verificou. A barra em azul, o DEC, e a barra em vermelho, o FEC. E o FEC da distribuidora está abaixo do limite. O DEC é que, em 2011 e 2012, superou os limites. Observe-se que, para o período de 2014 a 2017, é proposta a redução média geométrica anual de 4,82% no DEC e 7,06% no FEC. Adicionalmente, são apresentadas, nas figuras abaixo, os limites já aprovados ou disponibilizados em audiência pública para as distribuidoras da região Nordeste, com mais de 900 mil unidades consumidoras, de modo a demonstrar que os limites propostos para a CELP estão coerentes com os de outras distribuidoras localizadas na mesma região. E aí tem, então, as diversas distribuidoras, CELP, CELP, CEMAR, CEPISA, COELBA, COELS, COZERN, e Energiza Paraíba, não é isso? É Energiza Paraíba, não? O Boraíba, tem as duas. Passando, aqui a gente considerou a Paraíba, aí tem as trajetórias de limite de DEC de todas elas, é o que verifica que a CELP tem uma trajetória entre as menores, ou seja, entre as mais rigorosas que nós impusemos. Na sequência, a mesma coisa para o FEC. Do exposto e considerando que consta nos processos em tela, voto por homologar os resultados definitivos, abaixo detalhados e na forma da resolução anexa, da terceira revisão tarifária periódica da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 2013, que conduz a reposição alimentar e faria de 1,60%, com efeito tarifário médio de 1,32% para os consumidores da distribuidora. Estipular a componente PD do fator X de 1,27%, lembrando que ela significa um fator de subtração do GPM, somada a componente T de 0,51%, essas duas vão ser somadas depois a componente XQ e subtraem o GPM a cada reajuste. Referência ao regulatório para perda de energia no período para os reajustes 2014 a 2017 de 8,22% para perdas técnicas sobre a energia injetada e 14% para perdas não técnicas sobre o mercado faturado e de baixa tensão. E aprovará a resolução autorizativa anexa, a qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2014 a 2017 a serem observados pela CELP. É o voto. Em discussão? Senhores diretores, primeiro cumprimento ao deputado Eduardo da Fonte, que em sua atividade parlamentar tem dedicado relevante tempo à questão da energia elétrica. O deputado ressaltou aqui que essa é a sétima sustentação oral que promove no colegiado desta agência e que presenciei como membro aqui desse colegiado desde 2010, em 2011 e 2012, portanto essa é a terceira vez que presenciou a sustentação do deputado. E agora o deputado Eduardo da Fonte na condição de presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. Bom, o deputado na sustentação abordou alguns temas. Primeiro, no que diz respeito à qualidade, onde ele aponta a degradação da qualidade do serviço da CELP. Diretor Julião apresenta no gráfico, se pudesse ser projetado aqui, abaixo do parágrafo 39, que é o histórico de apuração e os limites de DECFEC da CELP, e de fato está aderente às colocações do deputado. A gente observa que de 2007 a 2012 a concessionária vem com a trajetória de DEC que está se deteriorando. Em vez de seguir os estímulos da regulação em reduzir a questão da duração de interrupção, não. Nós estamos observando o caminho inverso, nós estamos observando um aumento. Em 2007 foi apurado 15,10 horas, 2008, 15,25, 2009, 16,59, 2010, 17,15, 2011, uma pequena melhora, caiu de 17,15 do ano anterior para 2011, para 16,79, em 2012 volta a se degradar o serviço, apurando-se 18,91 horas. E no ano de 2012, pela primeira vez, a empresa também, ela apura valores que transcendem o limite tolerado pela agência para a DECFEC, que temos como limite de 17,41 horas. Devido a isso, nós editamos um regulamento que passou a ter eficácia no ano de 2010, que diz respeito à compensação ao consumidor. E nesse regulamento, a gente observa essa mesma trajetória de degradação. Em 2010, foi recolhido, a título de compensação ao consumidor de Pernambuco, pela má prestação do serviço da concessionária, R$ 8,376,000, aproximadamente. Em 2011, esse valor aumentou, passou para R$ 9,606,000, aproximadamente. E alcançando em 2012, que foi o pior índice de apuração do universo, aqui considerando de 2006 para a data atual, de 18,91 horas apurado, o que representou R$ 13,842,000,00 de compensação paga pela concessionária ao consumidor da CELP. E isso é importante dizer que já no mês seguinte a transgressão identificada. É fato que o consumidor, ele não almeja receber compensação. O que o consumidor almeja é receber o serviço com qualidade. Isso é um estímulo, um sinal regulatório que a agência, trabalhando dentro do seu escopo de fornecer estímulos econômicos, que está sendo sinalizado a CELP. Ou seja, cada vez que ela degrada o serviço, mais ela tem que recercer o consumidor. E nós buscamos aqui que essa trajetória se inverta. Até a proposta que o diretor Julião traz agora, a título de limites de DEC-FEC, vai exigir, será, posso entender, como um grande desafio para a concessionária. Porque a concessionária apurou em 2012, 18,91 horas. E nós estamos estabelecendo como limite para 2014, 16,27, chegando em 2017, com 13,79 horas de tolerância. Então, é um desafio grande que a concessionária vai ter que mostrar uma resposta para isso. E, caso contrário, nós temos também os instrumentos da fiscalização e temos o mecanismo do estímulo regulatório, que é essa compensação que, como a gente pode observar, de 2010 a 2012, ela vem aumentando. Ou seja, de 2010, de 8 milhões passa em 2012 para 13 milhões. É um sinal econômico dado ao acionista da empresa. A CELP, de fato, em reuniões que tive a oportunidade de ter com a direção da empresa ao longo desse ano, tratando de processos, de outros processos, a gente percebe que há uma preocupação nesse sentido. Um dos desafios para buscar o reestabelecimento da qualidade é a questão do smart grid para levar informação e comunicação para a rede e, em troca disso, trazer qualidade para o serviço. A gente vê a CELP com a iniciativa nesse sentido. Está sendo feito um projeto piloto pela empresa na ilha de Fernando de Noronha, que tem um apelo renovável pela própria condição de ser uma ilha renovável e que, talvez, as boas práticas que eles consigam identificar, nesse caso, o piloto na ilha de Fernando de Noronha, consiga se propagar na concessão da CELPA ao longo desse período de 2014 a 2017 para que se resgate a qualidade do serviço. A respeito da tarifa, a gente cabe observar aqui que, no dia 24 de janeiro, devido à medida da Presidenta da República, a tarifa do consumidor residencial da CELP caiu 18,04%. Essa tarifa atuou apenas na parcela A, e essa redução tarifária atua também de forma concomitante com o contrato de concessão da empresa, que diz respeito à revisão tarifária, que é o que está sendo concluído agora. Na abertura da revisão tarifária, foi apresentado para a audiência pública um aumento, uma elevação na tarifa do consumidor da CELP de 6,02%, correto, doutor Julião? Acho que foi o número que foi levado para a audiência pública para o consumidor B1, foi o que apurei aqui. Para o consumo do... Residencial B1. B1, da B1 é isso, baixa a tensão que era 7, alguma coisa... O B1 residencial é 6,02% de aumento, e agora nós chegamos ao final do processo, de acordo com o relatório do diretor Julião, com a proposta de um aumento de 1,97%. Cabe-lhe apontar aqui que, entre outros efeitos, teve dois decretos mandados do Executivo, e, por último, o 7.945, de 7 de março de 2012, quando a audiência pública já estava aberta, que permitiu a CDE assumir o custo do saldo de CVA, e que nessa proposta o relator traz para que esse saldo de CVA, que gira na ordem de 37 milhões, no caso da CELP, seja coberto integralmente com valores da CDE, e que ele não seja rateado com os consumidores da CELP, os consumidores do Estado de Pernambuco. Então, entre outros fatores que está ressaltado no voto, mas eu aponto que essa é uma medida que contribuiu para chegarmos ao resultado final da tarifa de um aumento de 1,97%, e nunca é demais lembrar que esse aumento de 1,97% ele se dá naquela tarifa que já sofreu uma redução de 18,04%. Então, acho que, diante do esforço da ANEL, diante do esforço do deputado e presidente da Comissão de Minas e Energia, acompanhando de perto a audiência pública, questionando a agência, questionando a área técnica, exercendo o seu papel na condição de parlamentar, e agora mais que isso na condição de presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, chega-se a um resultado que podemos dizer justo para o consumidor de Pernambuco e justo para a empresa também, para remunerar de forma adequada, de forma como está estabelecida no contrato de concessão aos ativos da empresa. Eu só faço um... Eu só quero destacar dois pontos em relação ao que o senhor expôs. A questão do comportamento do DEC da empresa, vale destacar que, além da medida de compensação individual que a gente determinou, a empresa agora passa a ter repercussão tarifária caso o seu DEC, a prestação do serviço se deteriore. O XQ vai aumentar se isso acontecer e, por consequência, a subtração sub-GPM é maior, ou seja, a tarifa acaba reduzida caso a qualidade se deteriore. Foi a medida que nós tomamos na metodologia de revisão tarifária. E quando o senhor menciona que agora o aumento é de 1%, embora seja um aumento, embora seja positivo, é significativo dada a conjuntura que a gente tem hoje de espaço de térmicas. A gente está com o parque térmico todo ligado, isso tem um custo e é um custo alto, mas, embora esse custo hoje seja efetivo, a revisão pôde ter um aumento chamamos de pouco expressivo dadas as diversas medidas que foram tomadas. Caso a gente não tivesse tomado essas medidas, o aumento, sem dúvida, seria bastante alto em razão do custo térmico que a gente hoje vivencia. Talvez eu ia destacar, mas em reforço ao que o doutor Julião comenta, de fato, se olharmos lá o quadro do item 7, que é o que decompõe lá o valor do reporçamento tarifário, o que é efetivamente o objeto, o alcance da revisão tarifária, que é a chamada parcela B, teve uma redução de 6,54% em linha com outras empresas. Então, a revisão tem uma certa uniformidade em relação a outros processos. De fato, o que, de alguma maneira, neutraliza esse, que seria uma redução tarifária importante, dado que estamos no ano de revisão tarifária, é, como disse o doutor Julião, o custo das térmicas. E aí, se olharmos lá no quadro do item 13, que tem, de uma maneira bem exaustiva, como compõe esse valor, é claro que as térmicas têm o grande mérito de conseguirmos passar por um período hidrológico ruim, como passamos, isso é importante frisar, lá em 2001, nós tivemos um problema de racionamento, porque tivemos uma hidrologia ruim e não tínhamos térmica no nível que temos hoje para passar por esse período. Mas, quando é necessário despachar essas térmicas, no nível que temos despachado, isso impacta de maneira importante o custo de energia, importante ter isso presente. Lá naquele quadro mostra realmente que tem vários leilões que foram realizados, organizados pelo governo, que levou à aquisição de energia em um patamar muito alto. Se compararmos àquela tabela lá do item 13, tem vários leilões de valores muito altos, acima de R$ 300,00. E, quanto se olharmos lá do Rio Madeira, Giral e Santo Antônio, Giral 93,26 e Santo Antônio 105,46, respectivamente, reais por megote hora. Então, é claro que, nesse momento conjuntural, dado o volume de despachado das térmicas, grande parte do que seria um resultado da revisão tarifária foi neutralizado, apesar de toda mitigação que houve em função dos decretos já mencionados, que veio em boa hora, senão o processo levaria a um aumento maior, por essa circunstância. Então, se me permite, nesse ponto, vale destacar o custo de termo Pernambuco, que foi um contrato muito questionado na época de sua celebração, de sua aprovação na ANEL, um contrato de térmica de R$ 161,00. Se a gente subir um pouco a tabela, vários leilões em que a gente contratou, como o senhor mencionou, em alguns casos, até R$ 384,00. Então, esse contrato, com o passar do tempo, ele se mostrou um contrato benéfico para a sociedade de Pernambuco. Verdade. Bem, então, eu acho que o processo, como disse o Dr. João, ainda que seja positivo, é um positivo muito próximo aí do zero, e ele está, então, explicado por essa questão circunstancial, que é o custo das técnicas. Também queria só registrar as manifestações do deputado Eduardo da Fonte. Primeiro, agradecer o reconhecimento que ele faz aqui em público de uma melhoria que ele tem notado no nosso processo, deputado. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, mas nos satisfaz muito o reconhecimento que o senhor fez aqui, porque esse é o nosso esforço. Certamente, o senhor mencionou que tem que participar de maneira ativa, e sendo uma participação que contribui com o aperfeiçoamento do processo, certamente também contribuiu com esse avanço que tivemos. E o processo transparente, como o Manel procura fazer, tem esse grande mérito, permite que todos possam contribuir e ajudar para a melhoria do nosso processo, que, sem dúvida nenhuma, o próprio Julião mencionou uma questão relevante, eu aqui reforço, que nesse terceiro ciclo nós acrescentamos a dimensão no fator X da qualidade. Então, tem um incentivo que a empresa que não consegue melhorar o seu padrão de qualidade, ela vai ter uma penalização no fator X, que ele vai reduzir a variação do IGP-M, vai abater a variação do IGP-M e certamente vai contribuir para uma redução tarifária. Ao contrário, se a empresa conseguir melhorar o serviço, ele tem um estímulo positivo, então, portanto, um cômputo no fator X que ele também tem o benefício dessa melhoria. Então, é um sinal de que a empresa precisa olhar para a qualidade, porque isso, eu mesmo participei de audiência pública lá na Comissão de Minas e Energia e o deputado presidiu essa comissão e ouvi lá com toda a razão de vários parlamentares uma reclamação muito forte com relação à qualidade do serviço, não só na concessionária CELP e em outras concessionárias também. Eu posso assegurar que essa é uma dimensão que a ANEL está particularmente atenta. Nós achamos que a questão da modicidade tarifária é um aspecto relevante, mas a qualidade do serviço precisa reverter essa tendência em alguns casos de piora que foi identificada aqui na própria doutor André mencionou lá naquele quadro da apuração do DEC-FEX, especialmente do DEC, uma piora ao longo do período aqui demonstrada. Então, essa questão também estamos atentos e vamos agir de maneira efetiva junto às concessionárias. Fazer mais uma observação, doutor Mil, nesse quadro que trata dos componentes financeiros, que está abaixo do parágrafo 18 do voto do diretor Julião, eu chamo a atenção para o subsídio consumidor livre e subsídio geração em fonte incentivada. O que significa isso? O Estado de Pernambuco, pelo que está dizendo aqui o quadro, ele tem mais consumidor livre que compra energia de fonte incentivada do que fonte incentivada injetando energia na rede da CELPA. Então, as fontes incentivadas, que são pequenas centrais hidrelétricas, parque eólicos até 30 megawatts instalados, que injetam energia na rede da CELPA e devido à legislação federal eles têm um desconto de 50% no uso do fio, logo, essa parcela de 50% é descontada do gerador, o gerador paga 50% a menos, entretanto, a distribuidora recebe o valor integral e essa parcela até a edição do decreto 7.891 de 23 de janeiro de 2013, ela era rateada com os consumidores. Então, o consumidor de Pernambuco iria pagar 236 mil a título de subsídio de fontes incentivadas, subsídio da legislação federal, iria pagar a título de subsídio também de consumidores, ou seja, consumidores industriais de médios e grande porte que compram energia dessas fontes incentivadas, aqui potencialmente a PCH ou usina térmica bagaço de cana, um valor expressivo, 8.975.000 reais, quase 9 milhões de reais. Esses dois valores somados daria 9.200.000 de reais, seria rateado com a tarifa. E com a edição desse decreto, ele deixa de ser rateado entre os consumidores e passa para a conta CDE. O que isso significa? Que nós agora estamos alcançando o universo daqueles que se beneficiam da geração com o universo daqueles que são onerados pela geração, porque antes havia uma distorção, o consumidor daquela concessionária pagava e o Brasil se beneficiava. Agora nós estamos com os dois universos coincidentes e esse é mais um fator também que contribui para desonerar a tarifa de energia do consumidor da CELP. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E para que o inquisitorio decidiu por homologar os resultados definitivos abaixo detalhados e na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CELP avigorada a partir de 29 de abril de 2013 que corresponde a um repostamento tarifário de 1,60% com efeito tarifário médio de 1,32% para os consumidores da distribuidora. Também definiu o componente PD do fator X em 1,27% componente T desse mesmo fator de 0,51 referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes 2014 a 2017 de 8,22% para as perdas técnicas sobre a energia injetada e de 14% para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão. E por último aprovar a resolução autorizativa anexa a qual fixa os limites indicadores de continuidade DECFEC para os anos de 2014 a 2017 a serem observados pela CELP. Sendo então esse último item da pauta da reunião de hoje declaro encerrada essa reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Obrigado. um s entregar